PJ Lucas, trazendo as melhores do forró romântico Com mim Sonho com você, cada dia a mais De magia e luz, nosso amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Me iluminar, me possuar, Deus em mim Quero que perceba que nada nesse mundo Vai me separar Ai, 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 ai Sonho com você, cada dia não mais Ai, 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 ai De imagem e luz, nosso amor se faz Para sempre, vou te amar Minha vida, quero te dar Me iluminar, me possoar Pense em mim, quero que perceba Que nada nesse mundo Vai me separar Equipe do Fofó Romântico Banda Encanto DJ Luca Abalando a concorrência Não consigo nem pensar em mim Não quero te perder Eu não conseguiria mais viver Desde o dia em que te conheci Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Ai, 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 ai Sonho com você, cada dia não mais Ai, 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 ai De imagem e luz, nosso amor se faz Para sempre vou te amar Minha vida quero te dar Me ilumina, me gozoar Fence em mim Quero que perceba que nada nesse mundo Vai nos separar Ai, 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 sonho com você Cada dia mais Ai, 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 ai Destruindo a concorrência Para sempre, vou te amar Minha vida, eu quero te dar Me iluminar, me possuar Pensa em mim, quero que perceba Que nada nesse mundo vai nos separar Equipe do Forró Romântico